Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso canal, se você ainda não é um assinante. É um prazer ter você aqui. A TV Saúde Quanto é um programa semanal onde eu respondo uma pergunta. Então deixa aí a sua pergunta sobre saúde, qualidade de vida, física quântica, neurociência, epigenética, transformação pessoal, empoderamento, enfim, coaching quântico. E aí será um prazer, quem sabe, na próxima edição estar respondendo a sua pergunta. A pergunta de hoje é muito interessante, é muito interessante e também vai ajudar a esclarecer uma dúvida que é uma dúvida de muitas pessoas. Eu recebo de vez em quando essa pergunta, por isso que escolhi a pergunta de hoje que é a pergunta feita pelo Vitor Donácio e a pergunta é o seguinte. Bom dia, professor Wallace. Minha dúvida é, quando desejamos que algo se realiza em nossas vidas, devemos focar e pensar todo dia nele para que aconteça ou devemos só pedir e esperar? Fico em dúvida sobre o foco e colapsar. Então vamos aqui explicar essa linguagem para quem ainda não está nesse, não entende a linguagem da física quântica. É o seguinte, as descobertas da ciência mostraram que na verdade, tanto a luz como a matéria tem um comportamento ondulatório. Então tudo está flutuando, tudo está vibrando num campo de energia, isso foi descoberto pelos físicos quânticos, nós chamamos de campo de ponto zero. Então tudo existe enquanto potencial de manifestação. O próprio átomo é 99,9999% do espaço vazio, só que esse espaço vazio não é vazio, ele é repleto de informação e de energia. Então todo o universo que é aparentemente sólido, como a gente vê qualquer coisa, o nosso corpo, enfim, é um grande espaço vazio. Só que esse vazio é repleto de informação, de energia e vibração. E aí a descoberta dos físicos quânticos foi que a nossa mente consciente é que quando algo está em possibilidade de existir, é a nossa mente que colapsa. Quando nós observamos aquela realidade, nós manifestamos aquilo na nossa vida. Então a pergunta do Vitor é exatamente sobre se quando desejamos que algo se realize na nossa vida, nós devemos focar e pensar todo dia ou só pedir e esperar. Olha Vitor, o que eu recomendo é que você faça isso todo dia. Todo dia é aquela coisa da gente acordar pensando e dormir pensando naquilo. Agora, a grande diferença que vai fazer nessa questão de colapsar, colapsar essa realidade, é porque é o seguinte, essa realidade ela já existe. No campo você tem as infinitas possibilidades. É na mente, na matriz, é chamada, o Max Planck chamou de matriz, a matriz divina. A matriz divina é que mostra que há uma necessidade de uma mente consciente para acionar essa matriz divina. Essa mente consciente somos nós. É o nosso foco e a nossa intenção. Só que isso precisa ser feito no estado de presença. Precisa ser feito no estado de presença. Por quê? Porque se você está aqui pensando em realizar alguma coisa, mas sua cabeça está preocupada com o que deveria ser, com o que não deve ser, com o que vai acontecer amanhã, com o que não vai acontecer. Você não está focado naquilo. Sua energia está dispersa. Por isso que a gente recomenda a prática da meditação, da oração. Recomendo, inclusive, eu tenho um grupo fechado no Facebook chamado Oração Quântica, onde nós, é um grupo fechado, você pode participar. Eu recomendo, inclusive, você que está em busca de autoconhecimento, participar desse grupo, porque nesse grupo, uma vez por mês, eu passo lá e faço uma live, onde eu tiro dúvidas ao vivo, onde eu tiro dúvidas ao vivo, e eu faço uma meditação ou uma oração quântica, mostrando exatamente qual é a forma correta de orar. Como você se conecta àquilo que você quer manifestar. Porque se você não estiver no presente, se você não conseguir baixar a frequência das suas ondas cerebrais, não tem como você colapsar aquilo que você quer. Você vai estar aqui pensando em algo, mas sua cabeça está ali, muitas vezes, sabotando aquilo que você quer. Por isso que eu tenho aumentado cada vez o tempo que eu medito, às vezes eu passo duas horas meditando. Eu recomendo muito acordar, entrar nesse campo da meditação. E o grupo de oração quântica, eu vou estar detalhando essas práticas, essas técnicas, você vai receber várias meditações e orações também, para você ir praticando. E uma vez por mês eu vou fazer uma prática lá também, com o intuito exatamente de fortalecer você nesse caminho, ensinando a técnica. Porque é um treinamento. Treinar a mente é como uma academia. É uma academia que você vai lá para fortalecer os seus músculos. No caso, a mente é você fortalecer as suas redes neurais. É focar naquilo que você quer. Até que você se transforme interiormente, você seja aquela vibração. Sem os sabotadores internos, sem as crenças limitantes que roubam a tua energia. Por isso, quanto mais você fortalecer, eu não recomendo que você faça isso só uma vez. Viu, Vitor? Você faça todo dia. Todo dia é um reforço. E quanto mais você está fazendo esse reforço, mais você está ancorando essa energia. Você está se transformando nisso. E lembre-se, é muito importante ter um sentimento elevado, uma emoção elevada associada a esse pensamento. Isso na prática lá do grupo de oração, eu detalho muito bem para que você exatamente faça várias práticas, mostrando exatamente como nós mudamos esse padrão, como a gente acessa esse estado, para que a gente se transforme naquilo que quer manifestar. Então, quanto mais você reforça, você está indo ao encontro daquela realidade que já existe enquanto potencial no universo quântico, no campo das potencialidades, das infinitas possibilidades. E aí você entra num estado de gratidão para que você possa atrair isso aí. Então, essa realidade vai ser, vai de encontro a você. Então, aí é onde entram as sincronicidades, porque você vai estar exatamente se conectando vibracionalmente, vibracionalmente, o seu estado de ser vai estar emanando energeticamente aquela vibração, aquela coerência. Então, vai haver uma coerência entre o que você é e o que já existe. Então, naquele momento você conecta. Quanto mais você fortalece isso, quanto mais você repete isso, sempre no estado de autoconsciência, no estado de presença, você vai acelerar a manifestação de sua vida. Agora, desapegue-se de quando isso vai acontecer, se vai ser amanhã, daqui a uma semana, não vem, esqueça, vai acontecer. Isso não é você que determina. Então, quanto mais você diz, entrega. Eu entrego a essa mente inteligente, a essa criação inteligente, a essa matriz divina, que o resultado se manifeste na hora certa. Então, para mais detalhes, entre em contato aí com a nossa equipe. Será um prazer se você participar do nosso grupo de oração, onde eu dou detalhes sobre tudo isso. Eu indico um livro também todos os meses. Eu indico um vídeo, um filme, para você ir se aprofundando e você ir fortalecendo-os no caminho de ter autoconsciência para manifestar a sua realidade de maneira a acessar esse campo que está aí disponível para você agora. Se gostou, deixa aí a sua curtida, compartilhe e deixe a sua pergunta. Quem sabe na próxima semana a gente está respondendo na próxima TV Saúde Quanto. Grande abraço e até lá. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta. Quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. Música 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 Música